Hey guys! Hoje eu tenho um desfio para Michele. Agora que você morou no Brasil, é claro que você morou lá, né? Você é de lá. Mas agora que você está morando nos Estados Unidos, você conhece um pouco da política aqui? Você conhece a política do Brasil? E antes de começar o vídeo, se você está aqui para comentar merda sobre política, não seja aquela pessoa. Isso é um vídeo divertido, a ideia é ser divertido, então estamos tirando sarro deles porque eles merecem isso. Porque eles falaram coisas estúpidas e a gente vai tirar sarro disso. É. Então vamos lá. Eu vou... Como vai funcionar? Eu tenho algumas frases que uma dessas pessoas falou. Ok. E você tem que adivinhar qual presidente falou isso, tá? Ok. Deu um trabalhão para traduzir essas frases. Eu tentei traduzir o melhor jeito possível. Então o que eu fiz e eu troquei palavras ou lugares que queriam revelar a pessoa. Eu vou falar as frases em inglês e português. Acho que eu vou falar em inglês primeiro, português segundo. E você tem que adivinhar quem falou a frase. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Eu adorei que a Dilma tá toda bonitinha na foto, tá? Uma das melhores... E o Trump tá todo zoado. Não, mas isso foi a melhor foto que eu vi do Trump. Sério, vai no Google e colocar Donald Trump nas imagens. Tá, primeiro. We should just cancel the election and give it to Trump. Or Devimos cancelar a eleção e apenas dar a Dilma. Para Dilma. Quem disse? Um desses dois disse essa frase. Um desses dois. Bom, um ponto para você. Eu vou me dar um ponto se você não acertar. Ok. Justo. We won with the poorly educated. I love the poorly educated. Nos ganhamos por causa das pessoas com educação precária. Amo essas pessoas. A Dilma jamais falaria uma coisa dessa. Só alguém muito estúpido falaria isso depois das eleições. Ok. Por isso que eu tenho certeza que foi ele. Bom trabalho. Bom trabalho. Aqui é uma. É porque, tipo, pelo menos ela é inteligente. Ela falou algumas gafes, né? Durante a presidência. Mas ela nunca... Ela nunca falou mal de ninguém. É. Entendeu? Então quando é alguma coisa assim eu sei que é ele. Agora que eu mencionei transporte, eu vou falar sobre os aeroportos ao mesmo tempo. O aeroporto é outra forma de transporte. Por exemplo, outra infraestrutura. Desculpa. Outra infraestrutura. Outra forma de transporte. Na forma dos aeroportos que são essenciais para o nosso país. Ok? Você não precisa nem falar em português. Ai, como você sabia? Porque ela faz esse tipo de erro. Quando ela fazia os discursos dela, ela sempre se embananava, se trocava. Ela falava... Esse que é o problema. Ela não fala coisa ruim e errada, mas tipo, ela... Os discursos dela são sempre... Você nunca sabe do que ela está falando. Ah, tá. No final. Tá bom. Três pontos! Ai, meu Deus! Vou ganhar! Foi um pouco mais de 38%, mas eu vou ficar em 38%. Então ninguém diz, ah, mas ele disse que era 38. Mas não. É 38. Eu acho que é 39, mas eu vou ficar com 38. Foi um pouco mais de 38%, mas eu fico em 38% para ninguém dizer, ah, ela disse que era 38%. 38%, mas não é não. É 39%. 38% é qualquer coisa ou é 36%, 36%. 38%, eu acho que é 39%, mas vou dizer 38%. Droga, isso pode ter sido qualquer um dos dois. Não, foi a Dilma! Ai, droga, eu sabia que eu tinha que ter colocado a Dilma, mas... Parecia algo que ele falaria tipo, ah, vou dizer que é 38, porque daí ninguém vai falar que é 39. Eu consigo ver ele falando isso, entendeu? Mas eu devia saber, quando é algo confuso que ninguém sabe do que está acontecendo, é sempre a Dilma. Eu devia ter ficado com o meu instinto. É, você acabou de me contar. É, eu sei. Ok. Vamos falar sobre o tema da inflação. Eu quero te dizer que a inflação foi um ativamento dos últimos 10 anos do governo do presidente Obama e do meu governo. É, por causa da inflação, né? Duas coisas. Por causa da inflação e porque o Trump nunca falaria que ele e o Obama fizeram alguma coisa juntos. Quando você falou minha no Obama, eu já, ah, com certeza não é. Eu, eu, na verdade, eu fico impressionado, eu tô ficando impressionado que você sabia disso, porque você realmente precisa entender a política dos Estados Unidos. Não tinha certeza que você aceitaria isso, mas... Não, esse, porque, é que assim, o Trump odeia o Obama, ele tá tentando desfazer tudo que o Obama fez e toda vez que acontece alguma coisa e ele, ah, é a culpa do Obama. Então eu tenho certeza que ele jamais colocaria ele e o Obama. E quando... E a Lula é do mesmo time do, do mesmo partido do Lula. Então ela mencionaria alguma coisa que foi algo do trabalho dos dois. Entendi, entendi. É. A autossuficiência do Brasil sempre foi insuficiente. É. Ela fala coisas assim. É bem isso, ela fala as coisas mais sem noção, cara, e ela é tão inteligente que me dá raiva às vezes. Quantos pontos eu já tenho? Uns 10? Não sei, você tem mais do que eu. Eu só errei um até agora, né, então tá triste. Ok. Eu vi, você veja, eu já vi, parei de ver, voltei a ver e acho que o Neymar e o Dante tem essa capacidade de fazer a gente olhar. Ok, viu? Ela só fala coisa que não faz sentido, tipo, que é confuso. Que você, no final da frase, fica tipo, oi? Ok, eu tenho mais dois aqui para vocês. Ok, vamos lá. Eu também estou honrado por ter o maior temperamento que alguém tem. Eu também estou honrado por ter o maior temperamento que alguém tem. Eu não tenho um osso racista no meu corpo. Eu não tenho um osso racista no meu corpo. E como você sabia essa? Porque... Claro que ele tem que falar sobre racismo aqui nos Estados Unidos. Vocês não falam sobre isso no Brasil? Falamos, mas eu nunca vi como a Dilma tendo um problema com o racismo e tendo que justificar alguma coisa. ou alguém reclamando dela por ser racista. Ah, tá. É uma coisa que eu, pelo menos, nunca vi. Não sei se já aconteceu, mas... E ele, tipo, muita gente diz que ele é racista. Então, ele provavelmente teve que falar um dia. Não tenho nenhum osso no meu corpo que é racista. Existe essa expressão em português? Hum... não. Ok, vamos continuar. A última coisa aqui. Ok. Eu acho que eu sou realmente humilde. Eu acho que eu sou muito mais humilde do que você entenderia. Eu acho que eu sou, na verdade, humilde. Eu acho que sou muito mais humilde do que você entenderia. Ah, eu faço demais para você, né? Pois é, eu achei que ia ser. Eu falei, cara, putz, eu não sei. É porque os dois, as besteiras que eles falam são muito diferentes. É. Tipo, ela... Tem estilos diferentes. Estilos diferentes. Tipo, porque ela é uma pessoa inteligente. Eu acho que ela tem algum problema em falar em público. Eu não sei o que que é. Mas ela se confunde inteira. E ele tem esses... Ele gosta de falar essas frases. Tipo, eu sou isso. Eu não sou aquilo. Eu acredito nisso. Tipo, eu sou o melhor. Sei lá. Verdade. Acho que por isso que o ACP é um pouco melhor. Eles têm estilos diferentes de falar besteira em público. Tá, entendi. Tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham uma boa semana. Muito obrigado para a Michelle por participar do vídeo. Mas, enfim. Espero que vocês tenham uma boa semana. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.